7, x valendo 7 olha aqui, encontro gráfico tem alguma coisa pintada aqui não tem isso aqui é uma bolinha aberta uma bolinha aberta, quero deixar claro para você que não está pintado se não está pintado é porque não existe função naquele ponto não existe não existe não está pintado aqui agora, Eberson qual é o limite desta função quando x tende a 7 é isso que está escrito aqui qual é o limite da função quando x tende a 7, qual é o limite da função quando x se aproxima de 7, qual o valor dessa função quando x está chegando no 7 é isso que ele está querendo dizer é isso que ele está querendo dizer vamos ver estou vindo aqui 2, 3, 4, 5 6,1 6,2 6 estou seguindo o gráfico olha o gráfico aqui olha o gráfico 6,7 6,8 6,9 9, 9, 9 está chegando no 7 mas não chegou não chegou qual é o correspondente aqui e fx 4 então quer dizer quando x está tendendo a 7 quando x está chegando no 7 olha lá olha o gráfico aqui olha o gráfico aqui está subindo está subindo ele está chegando no 7 o 7 está aqui ele está chegando quase chegou no 7 deu 4 então o limite dessa função quando x tende a 7 é igual a 4 sacou? beleza? está parecendo a mesma cor? Lilás a gente está tentando melhorar essas paradas aqui eu não entendo dessas coisas de câmera não sei o que mas mas está bom mas está bom mas está bom está entendendo está entendendo qual o valor da função no ponto 8? função tem que estar pintado 7 8 vou lá tenta encontrar o gráfico quando está pintado está pintado ops tem alguma coisa pintada aqui? não para cima tem alguma coisa pintada? não para baixo? não não então quer dizer que no ponto 8 não existe função não existe vou até fazer uma pintura vou pintar aqui fazer uma outra coisinha não existe função no ponto 8 agora qual o limite dessa função quando x tende a 8? quando x tende a 8 qual o limite dessa função? x 7 7,5 7,6 7,8 7,9 7,9 9,9 encostando no 8 chegando no 8 onde é o gráfico mais próximo aqui? ah é no 3 quando x se aproxima do 8 chegando no 8 vai dar próximo de 3 é próximo eu estou tendendo eu estou chegando no 8 mas não estou no 8 entendeu? não existe função no ponto 8 mas limite existe limite existe é ou não é Marcelo Avancini? é ou não é? qual o valor dessa função no ponto 9? 7 8 9 está aqui qual o valor da função no ponto 9? 8,8,8,8,8 9 tem gráfico aqui tem coisa pintada aqui tem aqui olha está pintado o que é essa curva? é um monte de bolinha pintada uma do lado da outra certo? quanto vale quando x vale 9 está pintado no 0 fx está valendo 0 existe função só que vale 0 gente tem gente que tem um bug com 0 acho que 0 não é número acho que 0 é uma coisa errada não 0 é 0 você tem 0 na conta é um número é um valor 0 existe existe o número 0 existe o valor 0 existe agora 0 dividido por 0 não existe essa conta não dá para fazer certo? ok? ok professor tem chance do número ser cobrado? tem eu poderia ter colocado aqui raiz de 3 poderia ter colocado aqui 1 quarto poderia ter colocado 0,15 não importa pode ser qualquer número que vai estar definindo o número é o meu gráfico e essas informações aqui mas vamos continuar existe limite nessa função quando x tem que é 9 quando x se aproxima de 9 bom se aproximando de 9 minha função está se aproximando de 0 também certo? aqui ó no 8 aqui ó aqui tá o 8,999999 e aqui do lado tem o 9,00001 tanto desse lado quanto desse lado está se aproximando minha função está se aproximando de 0 também dá 0 pra você se situar o que a gente tá falando aqui é limite no gráfico primeiro você entende limite no gráfico depois a gente vai pra conta ok? vamos pra 1 mais a frente aqui qual é o limite qual é o valor da função no ponto 11? e qual o limite desta função quando x tende a 11? qual o valor dessa função no ponto 11? então ó 9,10,11 tem alguma coisa pintada aqui no ponto 11? opa tem essa bolinha aqui a bolinha tá sozinha não importa tá pintado tem função aqui tem função já vai jovem aqui não tá pintado mas aqui tá quanto vale aqui? 3 essa valor da função no ponto 11? é 3 acabou não importa se a bolinha tá sozinha não importa eu pintei lá não importa não importa ok? aqui não tá pintado ele vinha aqui e teve uma descontinuidade descontinuidade daqui a pouco eu vou falar pra vocês sobre isso uma descontinuidade ele teve um salto aqui ele veio aqui lá pra cima depois volta pra cá agora qual é o limite desta função quando x tende a 11? quando x tende a 11? x tá chegando no 11 ó 10 10,5 10,6 10,7 10,8 10,9 10,9 9,9 encostando no 11 encostando aqui onde tem função? aqui ó certo? aqui ó tá valendo zero encostando no 11 tanto de um lado quanto do outro ó vou fazer uma seta aqui ó não tem nada a ver isso com aquele salto lá de cima nada a ver função valeu 3 o limite valeu zero eu tava chegando no 11 vindo na minha função aqui ó me aproximando do 11 tava no 10,9 9,9 9,9,9 minha função tá atendendo a zero e aí ó